Aaaaaaah! Era uma noite muito fria Em um canto da cidade uma mulher qualquer paria O frio da cidade congelou o coração Daquele indigente que nasceu sem condição Na favela ele aprendeu a lei da sobrevivência E que das ruas da cidade vinha a subsistência Não contar com um sistema que não dá assistência Aos que vivem à margem desse sistema em decadência Mas não são palavras belas que vão contar Pra uma criança abandonada o que é viver sem lar Seu pai, ele nunca conheceu Sua mãe, com vários homens viveu Na calçada de uma loja ele encontrava diversão No brilho e na magia da televisão Uma boca e um beijinho lhe perguntam Quem quer pão? Mentiras E um monte de falsidades que enganam pessoas De todas as idades e num sinal eletrônico O sonho se desfazia e numa nave Acabava a anestesia Chegava a hora de encarar a realidade De arrancar subsistência das ruas da cidade Era um dia da caça, outro do caçador Um dia ele comia, no outro era a dor E o menino, que já era um rapaz Que se achava muito esperto e não queria sofrer mais Em altas paradas resolveu se envolver No meio das gangues começou a aparecer Ficou conhecido como menino mau Aquele caminho tinha um breve final Os cachorros do sistema eram os donos da verdade Vendiam pro menino a sua própria liberdade Era o acerto que ele tinha que fazer Com os cachorros do sistema pra poder livre viver Era um acerto atrás do outro Pois os homens da lei não se conformam com o pouco Quando a grana era pouca era induzido a roubar Pra sua própria liberdade ele comprar Mas certo dia resolveu dar um balão E mudar de vez toda aquela situação E com a grana do acerto que ele tinha que fazer Ele resolveu desaparecer Desafiando um sistema policial Que engrossa seu salário acharcando o marginal Então, deu-se início a caçada A vida do jovem já não valia mais nada As ruas da cidade já não davam segurança Escondido na favela ele vivia de lembranças Dos tempos em que vendia coisas no sinal Antes de ser chamado menino mau As lágrimas nos olhos desciam pelo rosto Então ele já se encontrava disposto A encarar o fato e a realidade de frente E encarar também os homens com unhas e dentes E as ruas da cidade ele voltou a frequentar E a sua antiga gangue a liderar Todo canto da cidade Ouvia-se o nome daquele rapaz Que já era quase homem E as lágrimas nos olhos voltavam a rolar De jeito nenhum ele iria se entregar Chegava a hora da fatalidade E aplaudia de pé toda a sociedade Pois aquela história chegava ao final Nas páginas de um jornal policial Em um canto da cidade Foi encontrado o corpo de um jovem Algemado que depois de resistir à prisão Foi executado sem compaixão Só que essa história continua Porque vários meninos ainda estão soltos pelas ruas Se os donos do sistema não tomarem providência E derem a esses meninos uma vida com decência Você pode crer no que eu vou lhe dizer Bom coração, eles não vão ter Trocar cocaína por alimento Pra diminuir o sofrimento Sem casa, sem comida, sem direito à educação Dificilmente, eles vão ter bom coração Sem casa, sem comida, sem direito à educação Dificilmente, eles vão ter bom coração Dificilmente, eles vão ter pior Dificilmente, eles vão ter bom coração